A gente está vendo o senhor fazendo um trabalho grande aí para poder ampliar o debate e também melhorar a qualidade do debate. A gente está querendo, nesse momento, aproveitar o senhor do ponto de vista econômico, de que maneira é possível melhorar o desemprego, a inflação alta, o crescimento muito baixo já há muito tempo no país. A gente vê nas eleições um debate que é muita promessa, se vende muita coisa e depois não se entrega, porque não é possível. O que é possível? O que é viável entregar para a população? Olha, quer dizer, se você notar o que vem acontecendo no país nos últimos anos, 15 e 16, 2015, 2016, uma recessão dolorosa, a recessão mais grave da história econômica do país. O país afundou, literalmente. Quando a gente sai de 16 e vai para 17, tinha uma expectativa de crescimento econômico, até porque tem um efeito estatístico. E o que aconteceu em 17, 18, 19 foi um crescimento medíocre. Ou seja, tem alguma coisa que precisa consertar no país. E se a gente não colocar a mão na massa, não adianta prometer terreno na lua. Eu até brinco assim, nas campanhas, os candidatos, e agora não é só no Brasil, não é só na América Latina, o populismo, o populismo está presente na política americana. Nós vimos agora o populismo presente na disputa eleitoral francesa. Quer dizer, eu brinco assim, não adianta prometer terreno na lua que depois não acha advogado que encontre um local para registrar a escritura desse terreno. Então, assim, o que nós precisamos é consertar o rumo das coisas. E a pergunta que não quer calar é por que o país entrou nesse ciclo de crescimento medíocre. Será que dá para manter essa máquina pública que nós temos? Ou nós precisamos reformar essa máquina pública? Quer dizer, como é que você tem uma máquina pública que custa 30% de tudo aquilo que a gente produz no país e você não tem conceitos modernos de gestão de RH nessa máquina pública? Como é que a gente injeta produtividade na máquina pública brasileira? Quer dizer, precisa mexer na Constituição como tentaram agora recém? Não precisa. Precisa, na verdade, simplesmente regulamentar o que já está na Constituição que foi feita pelo ministro Bresser Pereira lá no governo Fernando Henrique. Então, assim, as coisas estão muito próximas da gente. Por isso é que nós precisamos sair de uma polarização em torno de uma luta personalista e forçar um debate programático no país. Assim, para onde nós vamos? Como é que a gente transforma o imenso potencial que esse país tem em empregos para os nossos jovens? Como é que a gente faz com que os jovens voltem a acreditar no futuro do nosso país? Quer dizer, essa é a agenda que nós temos que percorrer. Quer dizer, o país está flertando de novo com a inflação. Nós temos um histórico horroroso de hiperinflação. Quer dizer, como é que nós vamos combater a inflação? Deixa eu só pegar esse gancho, governador, e acho que é importante depois a gente voltar na discussão do Estado brasileiro, do que a gente precisa para virar esse momento de uma década perdida. Mas só porque o senhor citou a inflação, eu vi, inclusive, outro dia o senhor colocou numa rede social sua preocupação com a questão da inflação. A gente está vivendo uma inflação global e, aliás, agora a invasão da Rússia à Ucrânia piorou ainda mais isso em petróleo, em fertilizantes e em outros insumos. É um problema global. Estados Unidos com 8% de inflação, mais ou menos isso, nos últimos 12 meses. O Brasil chegando a 11% agora, aumentando os juros e não está conseguindo reverter. O que do Brasil, do país, da nossa política interna, o que daqui está contribuindo para isso e o que disso da inflação, o senhor é economista, a gente tem realmente de um impacto global e de uma situação que todos estão vivendo? Então, se você olhar o mundo, o mundo está líquido em função da montanha de estímulos que foram feitos durante o momento mais grave da pandemia. Então, assim, você tem um componente de inflação, como você disse, que é planetário. Inflação nos Estados Unidos acima de 8%. Mas você tem um componente local e nós precisamos olhar para ele. Quais são? E eu acho que tem dois elementos que são claros. O primeiro é descontrole, de novo, das contas públicas. Você teve ali o teto dos gastos. Tem muita gente que critica o teto dos gastos. Eu acho que o teto dos gastos nos deu duas coisas importantes. Controle da inflação e, pela primeira vez, taxa de juros civilizadas no país. Quer dizer, nós tivemos um ganho nesse período extraordinário. Quer dizer, precisava furar o teto no ano passado? Precisava não pagar precatórios, não pagar dívidas do governo? De jeito nenhum. E só colocando... Para fazer um programa de transferência de renda melhor, fazer um programa mais amplo, incluindo mais brasileiros, chegando a 17 milhões de brasileiros, precisava furar o teto? Não. Era só reorganizar os programas sociais no Brasil. Por isso que eu acho que a discussão tem que sair do personalismo, ou seja, da superficialidade, e a gente precisa aprofundar o debate no nosso país. Nós temos soluções ao alcance das nossas mãos. O senhor falou disso e qual seria o outro? Segundo a instabilidade que o país vive, a brigalhada, sabe? A crise institucional que prolonga num dia, cai numa situação na outra. Quer dizer, eu acho que são dois elementos que nos atrapalham nessa quadra. Agora, é impressionante que no começo do ano entrou dinheiro para caramba no Brasil, né? O dólar caiu, a beça... Se a gente olhar a guerra, a guerra tem elementos negativos para o Brasil. O suprimento, por exemplo, de fertilizantes para o nosso parque agrícola entra numa crise... Aumento do petróleo, a inflação toda. Aumento do petróleo tem dois lados já. Se fosse na década de 70, nós estaríamos no sal, no prejuízo. Hoje não. Hoje nós somos exportadores de petróleo. É, mas para o bolso na inflação... Não, não. Você perde na inflação, sabe? Mas você ganha... Mas ganha na exportação. Na exportação. Entra dinheiro, né? Isso precisa ser dito para a população, porque entra dinheiro. Como aumento de commodities, inclusive commodities alimentícias, onde você tem um problema na inflação, de acesso a esses alimentos, mas você tem uma melhoria no valor daquilo que nós estamos exportando. Então, assim, a guerra, que é um horror, né? Nenhum de nós imaginávamos ver um país invadindo o outro nessa circunstância que nós estamos assistindo a Rússia invadindo, quer dizer, a Ucrânia, mas, assim, quando a gente olha economicamente, que foi para onde você puxou a conversa, tem ganhos e perdas em relação à economia brasileira, não tem só perdas, e é importante que a gente tenha isso claro no debate. Mas a inflação, vamos voltar ao tema central, tem um componente que é made in Brasil, novamente, e que nós precisamos cuidar dele.